Um dia escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas, e fui bem depressa, no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim.